se você está pensando em viajar sozinho eu queria te dar passos práticos que vão te ajudar a viajar sozinho sim, porque eu fiz isso e me ajudou bem então a primeira coisa que eu acho que você deve fazer ou pelo menos a minha sugestão para você que está querendo viajar sozinho e ainda está com uma certa insegurança não sabe como lidar com isso é vá ao cinema sozinho quando eu falo cinema eu falo qualquer tipo de evento vá no cinema, no teatro vá almoçar sozinho vá fazer qualquer coisa que normalmente você faria com alguém vá fazer sozinho porque eu acredito que isso vai começar a fazer você se acostumar a estar sozinho se você está pretendendo viajar e passar 30 dias na Europa numa viagem sozinho eu falo Europa porque é o nosso foco aqui mas para qualquer lugar, não importa você tem que se acostumar a estar sozinho porque senão depois e aí eu sei o que eu estou falando nesse ponto não estou dizendo o que acontece com todo mundo mas aconteceu comigo no início é que você realmente se sente muito sozinho você começa a sentir falta de conversar com alguém quando você passa muito tempo sem ninguém e mas para isso você tem que se acostumar a conviver com você mesmo então começa a fazer a coisa que você fazia com outras pessoas começa a fazer sozinho de vez em quando no seu dia a dia só para você ir se acostumando um outro ponto interessante que você pode para começar a desenvolver esse lado visita as atrações da sua cidade sozinho também sua cidade de repente tem um ponto turístico alguma coisa diferente lá que chama atenção até de pessoas que vão visitar vai lá vai turistar pela sua cidade mas sozinho entende? para você se sentir mais ou menos como seria ou então uma outra coisa que você pode fazer é pegar um hotel e se hospedar também sozinho passar um final de semana sem ninguém é eu sei que nem sempre é fácil para a maioria das pessoas mas isso são dicas que eu recomendo e que eu acho que vão te ajudar a se acostumar com você a ficar sozinho durante a viagem se você vai pegar vários dias de viagem é muito importante que você se acostume um pouco antes e outra coisa que você pode fazer que eu acho também interessante é fazer viagens curtas pelo entorno da sua casa da sua cidade de repente ali no entorno da sua cidade tem uma outra cidadezinha que normalmente é turística é um lugar agradável para passar um final de semana vai sozinho entende? tenta fazer uma viagem para lá e vê o que acontece você passar um final de semana sozinho passear por uma cidade mais turística do seu entorno e vê o que acontece vê se você vai se sentir confortável ou talvez no primeiro final de semana que você faça isso não fique tão confortável mas isso já vai ser uma primeira o primeiro passo para você começar a se conhecer para você começar a entender é o primeiro passo é conviver com você mesmo para que numa segunda oportunidade um segundo final de semana você já se sinta mais confortável para num terceiro final de semana você já está bem tranquilo para aí sim você ter a segurança que você precisa a tranquilidade que você precisa para entrar no avião e passar 30 dias viajando então eu considero passos importantes se você está se sentindo muito inseguro ainda com essa viagem eu acho que são passos importantes que eu acho que vale a pena você dar para dar esse vamos dizer esse primeiro passo para você realmente fazer uma viagem sozinho que você está se sentindo e aí o que você está você está